Música Falou, rapaziada, beleza? O Fui aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui na minha série de Dimensão X E bem, galerinha, mano, estamos aqui pra fazer... Eu quero falar um negócio antes de começar o vídeo, vale? Que eu fiquei muito puto, digamos assim, mano Que foi com vocês falando que eu tinha pegado esse Groundon no Poké Spawn Um, galerinha, pra começar, eu, o Kazi e o Montalvão Todos temos acesso ao painel, entendeu? E, mano, cada um fica muito puto quanto o outro usa esse tipo de cheat, tá ligado? Aí a gente só se permite usar TP, é permitido Poké Hill e Togadon Fall São os únicos cheats que você pode usar aqui no Dimensão X, entendeu? Bom, mas se vocês não estiverem acreditando ainda e tudo mais Serem, eu posso diretar numa boa esse Groundon e, mano, pegar outro, velho Preciso provar pra vocês que eu não preciso disso, tá ligado? Então, mano, deixa aí nos comentários que vocês querem que eu faça, que eu delete Que, mano, pra mim é uma boa, eu vou lá e capturo outro Capturo até dois se precisar, tá ligado? Então é isso aí, velho, beleza? Bom, e o que eu quero fazer aqui hoje, galerinha? Bom, se você gosta de Dimensão X e quer mais Por favor, não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like E com o seu favorito desde já, beleza? Bom, já saiu um vídeo no canal hoje, Pokémon Safari E é nóis, belezinha, 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 belezinha Bom, pra começar, eu precisava ver que coisa que... Se o Lugia spawnava de dia ou de noite, velho Eu acho que é de dia, mano Deixa eu ver aqui na internet Lugia Pixelmon Vamos ver que horas que ele spawna, velho Eu acho que é de dia, se eu não me engano, velho Eu acho que é de dia Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Aqui, tá Isso aqui Lugia spawna em Deep Ocean de noite Deep Ocean de noite Beleza Então, vamos dar TP em 12 mil Sem 12 mil, vai Eu acho que a gente vai cair no oceano Isso Ótimo, 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 ótimo Calma, 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 calma Agora vamos colocar os aptos aqui E vamos atrás desse Lugia aí, mano Beleza, vai Deep Ocean, vai Vamos achar um Deep Ocean, vai West Bioma Ocean, beleza Vamos ver se a gente acha um Deep Ocean aqui, vai Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Oceano Oceano Ainda Ocean Precisa ser um Deep Ocean, vai Tem um Boss ali, tem um Boss ali, tem um Boss E aqui é Deep Ocean Nossa, tem dois Boss Isso daqui, eu vou jogar isso daqui Toda é level 100 Toma um Thunder Vai ser efetivo Beleza, ótimo O que que veio? Um Friend Ball Beleza Uns três Boss, mano Aqui eu vou colocar um de fogo Que é mais mentira Beleza, overhead, tchau Beleza, beleza Repeat Ball Ok E aqui é também um de coisa Que eu vou jogar um overhead aqui Beleza, matei tudo E joguei uma Heavy Ball Tamo junto, galera Sai fora, vai Beleza, beleza Nossa, nem eu tenho uns 300 mil Pokémon aqui agora não, viu Pode ficar tranquilo Beleza Beleza, beleza Vamos comer aqui um pãozinho Vamos colocar aqui o nosso Zaptos aqui E vamos ir atrás dele, vai Aqui, é Deep Ocean Deep Ocean é por aqui, vai Tem que ser, acho, aqui em cima das nuvens, né, mano Se eu não me engano Sub, 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 sub Será que ele spawna por aqui em cima, velho? Será, meu? Será que ele spawna aqui em cima, velho? Nossa Deep Ocean Beleza Deep Ocean Nossa, mano Se ele spawnar, vai ser lindo, velho Se ele spawnar, vai ser lindo, velho Será, meu? Será? Acho que não, né, velho? Acho que não Mano, deve ser muito raro ele spawnar, velho Qual a chance dele spawnar aqui em cima, tá ligado? Porque, mano, lá nada não é, tá ligado? Ele nasce em um Deep Ocean Qual a probabilidade? Mano, se ele nascer, eu vou gritar, velho Juro pra vocês que eu vou gritar tanto se ele nascer, velho Que eu vou gritar tanto que vocês vão ficar surdos, velho Nossa, se ele spawnar, mano Tô até arrepiando Tem que ser Deep Ocean Tem que ser Deep, tem que ser Deep Nossa, meu Que tensão, tá ligado, mano? Que tensão, meu Que tensão, velho Vai, Lugan, nasce, nunca te pedi nada, vai Nasce, vai, eu nunca te pedi nada Nunca te critiquei Nunca falei mal de você Nunca falei nada de você, velho Vai Nasce, nasce Nasce, Luganzinho Nasce, Luganzinho, vai Deixa eu ver certinho Onde cada Pokémon nasce Deixa eu cair aqui Beleza Opa, tem uma coisa aqui Beleza Thunder Beleza, outro Thunderbolt Beleza Beleza, um V, um Shirtberry Não quero isso Aqui tem muito boss, né, velho Coisinha assim Olha, tem outro boss ali, ó Boss do quê? Que boss que é? É um Slowpoke Beleza Vou jogar um Nossa, que senhora Contra o Slowpoke Beleza Thunder Thunder Beleza Hellball, Sunstone Não quero Não quero Tá Beleza Slow 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 Um Charge Beam Voltando a jogar no meu coisa No meus hábitos Ele é ruim Ele é ruim Tá Deixa eu ver certinho Aonde cada coisa nasce Tá O Mil nasce em Jungle, né Jungle Hills, Jungle M Na noite O Entei Extreme Hills de dia O Ho Ho Em mesa De dia O Celeb Mesa Bryce Hum Hum Um Recoasa Sunflower Plans Down Dusk Hum Beleza Beleza Então o Lugia É no Deep Oceano De noite mesmo No Deep Oceano A gente pode Pegar tanto O Coisa Tanto O... Acho Tanto O Kyogre Quanto O Coisa Né, velho Beleza Vamos pôr um Time Set Night Aqui Que pode fazer isso, tá galera Pode colocar de noite Beleza E vamos ir atrás agora Do Coisa, velho Do Lugia de novo, mano Vamos tentar de novo Capturar esse molditinho, vai Tá, o Oceano Precisa de um Deep Oceano Vai 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 Vamos Vem Lugia Vem pro papai Vai Vem pro papai O Duro vai se acertar Ele se ele tiver no ar O Lugia, né, velho Nossa Vai ser uma corrida Contra o Lugia, mano Você não tá ligado O que que vai acontecer, filho Você não tá ligado O que que vai acontecer Se eu encontrar Esse maldito, velho Você não tá ligado Tu não tá ligado Que o leão que Não anda demais, velho Beleza Taiga Isso aqui é Taiga Hum, que legal Eu não sabia que esse leão Chama-se-me-a-va Taiga Que legal Tá Oceano 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 Ainda é Oceano Oceano Ainda é Oceano Preciso De Oceano Pra spawnar Um lendário Eu quero Meu lendário Eu quero Meu Pokémon Lendário Ele não vai spawnar Não Ele não vai spawnar Não Esse maldito Ele acha que ele é quem Ele acha que ele pode spawnar O que ele quer Ele pode Ele acha que ele pode Melodias e Espanar o que ele quer Ele acha que ele é Uma estrela do rock Ele acha que ele é quem É Mano É difícil achar Né Velho Muggy Kyogre Mano Meu Deus Mano É E a vez que eu achei A porcaria do Kyogre Aquela porcaria Boa Né Velho Putz Era pra ter Quatro lendários Já Meu Deus Era pra ter Quatro lendários Meu Pai Amado Nossa Senhora Mano Opa Tem um boss ali Que eu tô avistando Tem um boss ali Que eu avistei Tem um boss ali Que eu avistei E já que ele é grama Eu vou jogar Ah não Isso aí Aqui ele é grama Vou jogar meu blazer Quem que mata ele E um hit Né Um hit Ah Lure bom Lure bom não Velho Eu quero uma Ali é outro Ali é outro Outra coisa É ali é outra coisa Beleza Ótimo Aí é outro boss Velho Boa Vamos ficar matando Não Não é um boss 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 É a porcaria De um fraleguito Causando aqui Nossa Eu quero uma parquebol Velho Na moral mano Quero muito Uma parquebol Velho Um ro-ro Vem cá ro-ro Calma Ele é sempre Claro Boa 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 Caraca velho Não vem nada Que eu quero Velho Não vem nada Velho Eu não acho Luger Opa, você é Shine, filho Você é Shine Você é um Moco Shine, você é Shine, filho Já entra nessa Pokébola aí, velho Já entra nessa Pokébola aí Seu Molditinho Você não tá achando que você é gente, né, cara Você não tá achando que você é gente, né Pelo amor de Deus, cara Você é level 17 Só tô te pegando Só tô pegando você porque você é Shine, velho Então leva o Ball, vai Vai, entra e cala a boca Vai, Moco Vai, entra e fica quieto Só porque é Shine, acho que é lendário Porque é Shine, acho que eu vou gastar Porque é bolos em você, filhão Me respeita Isso não lago o PC Isso corrompe o PC, tá ligado Meu pai amado Blast 2 105, vai, é agora É agora Tô sentindo, é agora Tô sentindo, tô sentindo Tô sentindo Não veio porra nenhuma Ai, meu Deus do céu Nossa, mas Nessa parte aqui tem muito boss, velho Nessa parte por aqui tem muito boss, mano Vou ficar mais ou menos aqui matando Pra tentar conseguir uma Park Ball, mano Uma Master Ball, mano Que tá complicado, hein, velho Tá complicado pegar uma Park Ball e uma Master Ball de novo, hein Meu Deus do céu Mas é bom, galerinha Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Infelizmente a gente não conseguiu achar o nosso querido Luger, né, velho Mas eu vou tentar continuar procurando ele É, só que é muito complicado, velho Muito complicado mesmo Mas eu espero então que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Não esquece de me seguir no Twitter No Instagram e no Snapchat, beleza E é isso aí, galerinha, beleza Então deixa eu pegar esse negócio aqui Que drogou, mano Que deve ser bom, velho Eu não sei pro que serve Mas, mano, deve ser bom Porque o mundo tá bom Queria pra caramba isso daí Eu não sei pro que serve, né Mas, beleza Bom, então é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Like favorito Comenta se tem achado Não esquece mesmo de me seguir no Twitter No Instagram e no Snapchat, beleza Nossa, quanto boas Olha isso, mano É muito boas, velho Pra um lugar só, mano Nossa senhora, mano Muito boas, mano Muito boas Eu gosto assim mesmo Nossa, fica lindo assim, velho Nossa, ótimo, ótimo Vou ficar aqui tentando farmar uns boas, mano Na moral, velho Bom, então é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Like favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo Um abraço E... Fuuu Fuuu Tchau